Se fosse algo super entendido, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Oi, amor! É um macaco! Meu ser pai! É um macaco aqui! Oi, amor, tudo bem? Tudo bom! Tudo bom, senhor macaco! É um macaco! O que ele trouxe? Uma plaquinha! Macaco! Olha pra aquela câmera, macaco! Olha você lá, ó! O que é isso aqui? Chegou! Meu Deus do céu! O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? É o que a gente está pensando? Eu não acredito! Gente, macaco, fica aqui! Aí! Abre pra gente! Ajuda a abrir! Gente, eu não acredito que isso está acontecendo! Abre! Eu vou rasgar! Eu vou rasgar! Eu acho que é ali, ó! Aqui, ó! Aqui, abri! Consegui! Consegui! Deixa eu ver aqui! Ai, caramba! Gente! Olha isso! Olha aqui, ó! Olha aqui! Que maravilha! Deixa eu abrir aqui! A nossa plaquinha de 100 mil inscritos que chegou do YouTube, gente! Pelas mãos do macaco! Pelas mãos do macaco! Que que é isso? Muito bom! Ai, que legal, gente! Que momento! Chegou! Sensacional! 100 mil inscritos! Olha aqui! Ó o macaco! O macaco que trouxe! Macaco! Tchau, lindo! Tchau, macaco! Pode sempre! Maravilhoso! Ô, macaco, gente! Cara, que sensacional, velho! Olha, gente! Olha isso! Que legal, cara! Isso aqui... É... Que acompanha a gente aqui, que tá sempre aqui com a gente no canal Chupim do YouTube e... Todos vocês, cara! Isso aqui é de vocês, tá? Por exemplo, aqui, ó... Cristina Garcia, Luciano Vieira, né? Robert Silva, André Souza, César Gêmeos, Bruna Lima, Elizabeth Regina, Cristina Garcia, Edna Martins, Rosa Maria de Castro Melo Pereira, quem mais? Linda Flor, Erick Galeano, Mônica Moreira, Vera Anacleto, Cleonice Trindade... Gente, isso aqui é de vocês! É vocês que estão aqui todo dia com a gente, é graças a vocês! Chegou a nossa plaquinha de 100 mil inscritos! Ai, que bacana! Ai, que legal! Vou até fazer uma selfie aqui, Tuto! Boa! Muito bom, gente! Muito legal, né? O que você tem a falar, Tuto? Ah, é incrível, né? É, é uma comemoração desse trabalho de tanta gente aqui, de toda a equipe, que é um merecimento de todos! Muito legal, gente! Ai, eu vou... Que orgulho, cara! Depois, eu sei que vocês vão tirar também fotos... Opa! Com certeza! Não tento? Vamos tirar uma gente? Eu levo pra casa! Vem aqui! Vem, Tuto, aqui atrás, ó! Vem aqui! Eu vou em pezinho, aqui, ó! É, vamos tirar aqui... Vem aqui, Tuto! Eu quero você aqui, encangado! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Tá pegando... Quer que eu segure aqui? Pera aí! Quer que eu segure? É, eu sou burro também! Aí, aí, aí! Nossa, é tudo questão de foco, né? Aí, aí, aí... Deixa eu pegar esse... Vem um pouquinho mais pro meu lado, que eu quero pegar isso da tela aqui também! Ah, legal! Aqui, isso! Aí! Olha aí, gente! Nossa! Pera aí! Chique demais! Aí, aí, aí! Aí, tô tirando vários pra fora! Valeu, gente! Vocês são maravilhosos! Que legal! Obrigado pelo carinho! Pela inscrição! Pela audiência! Se inscreva no nosso canal, o canal Chupim do YouTube! Deixa eu pegar um pouquinho! Pega, pega, pega! Porque é merecido! Ai, feliz! Vem com o papão! E vai crescer mais e mais! Feliz do papão! Gente, tamo muito felizes aqui! Assumiu a placa! Cadê a placa? Ah, não! Não vai lá! Ih, começou! Dá! Tutu! Começou! Ai, que linda, gente! É bonita, né? Bonita, né? Super bonita! Obrigado, YouTube! Obrigado, YouTube! Obrigado, gente! E você é demais! É, gente! Que felicidade! Obrigado! A gente vai deixar aqui, ó... Isso! Né? Não tem ainda... É... Isso aqui vai pra sala da direção, né? É! Mas a gente deixa aqui, por enquanto... Boa! Né? Pra nossa plaquinha do YouTube! Chegou rápido até, menino! Chegou rápido! Chegou rápido! É, mas o YouTube tá dando um carinho aí pra gente! É, uma moral pra nós! Uma moral! O YouTube arrasou! Tamo feliz pra caramba! Que legal, gente! Você podia passar ela com uma semana em casa de cada um? O quê? A placa! Não, porque se for pra sua casa, não volta! Volta! Eu prometo! Não, não volta! Ai, meu Deus do céu! Você é bem filho da mãe!